A Comissão Provincial e o respectivo às Comissões Distritais na Zambésia não estão a disponibilizar as credenciais para os delegados de candidatura do Partido Renan em vários distritos como estratégia para fragilizar a transparência do processo eleitoral. A título de exemplo, nos distritos de Nicuadá, Ili, Milânjo, Pebana e Nassunji, Namacur, as Comissões Distritais encontram-se encerradas e os respectivos presidentes não atendem as chamadas telefônicas, impossibilitando desta forma o normal funcionamento da instituição. Esta conduta dos órgãos eleitorais viola de forma flagrante o disposto no número 2 do artigo 78 da Lei 3, 2019, de 31 de maio, que estabelece o seguinte. Os órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições, ao nível da província, devem emitir credenciais, a que se refere o número 1 do presente artigo, e proceder à sua entrega às entidades interessadas até 3 dias antes do supraje. Portanto, neste momento, há menos de 1 dia de supraje. Segundo ponto, as viaturas alugadas pelos TAI com fundos do Estado estão a ser usadas apenas para transportar os membros das mesas de voto provenientes do concurso público e o proveniente do Partido Prelim, deixando os membros de outros partidos com assento parlamentar, como é o caso da ANAM e do MDM, coisa que não concorre para o espírito de igualdade de tratamento preconizados pela Lei nº 9, barra 2003, de 22 de fevereiro, nas suas alíneas A e C, que eu passo a citar. Garantir que o recenseamento dos processos eleitorais se organizem e se desenvolvam com ética e em condições de plena liberdade, justiça e transparência. A alínea C, assegurar a igualdade de oportunidade de tratamento dos partidos políticos e coligação do Partido de Ogrupo e Sredame de Lei, todos os proponentes.